Oi gente, meu nome é Andressa Procópio e pra esse vídeo eu venho trazer pra vocês 4 peças que eu comprei no site da Shein de um vendedor local. Hoje pro vídeo, não esquece de dar aquele like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e me seguir lá nas minhas outras redes sociais andressa.pro. Bom gente, acabou de chegar aqui algumas peças de vendedor local da Shein, tá? Confesso, já provei essas peças, inclusive pra trazer aqui fotos pra vocês e avaliação desses produtinhos. Comprei algumas coisinhas pra usar no final do ano, enfim, né gente? Hum, aquelas comprinhas pro Natal, pro Ano Novo. Então, vou começar pelo menos importante, que é um body, gente. Um body, olha só, este body, olha a coloração deste body, gente. Sério, essa compra eu fiquei muito satisfeita, vou ser sincera pra vocês. A qualidade dos produtos veio muito boa. Sério, olha esse body aqui, que coisa mais linda do mundo, gente. Gente, vem com bojo, tá? Ele tem esse detalhe, essa listrinha aqui, que deixa a gente muito mais acinturado. Decotinho em V, lindo, lindo, lindo. A parte de trás aqui, ele fica um pouquinho mais aberto, né? Pro verão é ótimo. O ponto negativo de ser de vendedor local, de ser daqui do Brasil, é que o feixe é em gancho e não é igual da Shein, que é, né, aqueles pininhos que encaixam, enfim. Esse aqui acaba machucando um pouquinho, acaba numa incomodadinha, tá? Mas mesmo assim, a qualidade desse body é lindo. É incrível, é maravilhoso. Sério, eu amei. Peguei ele totalmente por essa coloração. E eu fiquei surpreendida. O tecido, ele é um tecido bem fininho, tá? Não é um tecido, nossa, super grosso. Mas também ele não é transparente. O melhor nesse tudo foi o preço que eu paguei por esse body, que simplesmente, assim, é muito barato, gente. R$28,00 nesse body. Sério, eu fiquei encantada. Ele é tamanho único e ele tem três cores. Eu peguei nesse, que é o verde oliva. Tem o verde limão e também tem na cor branca. Gente, pra vir passar, né, aquela virada de ano, aquele ano novo. Branquinho, gente, perfeito. Ele ficou no corpo assim. Eu amei, gente, sério. A qualidade dele ficou perfeita. E eu aproveitei pra usar ele com essa fita adesiva, que tá super em alta, né, pra fazer aqui um decotezinho bonitinho. Dá aquela marcadinha nos seios. Inclusive, vídeo aqui no canal, uma resenha, né, logo, logo disponível pra vocês. Eu amei o resultado, sério. Eu adorei esse body. Segunda peça, gente, é um conjuntinho. Tipo uma sainha, sabe? É um calção-saia. Na verdade é um calção, mas parece uma saia com um topzinho. Vou mostrar pra vocês. Tô vendo uma coloração perfeita nesse rosa aqui. Vou mostrar aqui o calçãozinho. Olha só. É um calçãozinho, tá? Mas ele parece uma saia. Porque ele é bem, sabe, esvoaçante, olha. E a parte de trás, com esse lastiquinho que dá um conforto, sabe? Gente, sensacional. Não é nada transparente, sério. Nada transparente. Ele tem um forro dentro, olha só. É um forro aqui na parte de dentro. Deixa eu ver. Esse aqui é no tamanho P. E ele é um calção mesmo, o que fica muito confortável. Ele é um calçãozinho mesmo com esse forro branco. O tecido dele é muito gostoso, gente. Pra praia, pra uma virada de ano. Sério, um passeio, assim, muito confortável, muito gostoso. Além de combinar com várias outras peças. A parte de cima já é um topzinho. Eu não vou conseguir mostrar muita coisa. Porque, nossa, vai ser difícil. Olha só. Vamos por partes tentar mostrar aqui pra vocês. Primeiramente, é com bojo, tá? E tem duas partes na manga. Aqui que fica em cima do ombro, com o regulador. E aqui que fica caidinho, do lado aqui do ombro, essa manguinha aqui. Além disso, olha só. Ele é de amarrar. Tanto amarra aqui na frente, quanto você pode passar por trás aqui e amarrar nas suas costas. Que eu vou usar desse jeito. Vou mostrar pra vocês a foto que vocês vão entender melhor. Olha só como que ficou no meu corpo, gente. Eu achei lindo demais esse conjuntinho. Tecido muito gostoso. Tem bojo, né? É um calçãozinho. Parece uma saia, mas é um calçãozinho que fica muito confortável. A marca dele, gente, é da Arco, tá? Olha só. Da Arco. E, sério, coloração impecável. Tecido de boa qualidade. Ficou muito bonitinho no corpo. E o melhor é o precinho dele, gente. Eu paguei R$75,00 nesse produto, tá? Eu não achei caro, não. Ele tem no tamanho PMG. A cor que eu peguei é o pink. Ele tem o azul royal. E o verde limão. E também o rosa empoeirado. Que é um rosa um pouco mais claro, tá? Tem alguns ainda que estão disponíveis. Tem uns que já não estão disponíveis. Mas eu amei esse conjuntinho aqui. Próximo é o macacãozinho. Este aqui. Coloreção verde. Hum, Natal, talvez? Não sabemos. Ainda não sei. Estou em dúvida. Eu acho que foi a melhor compra que eu já fiz até hoje. De vendedor local na Shein. É esse macacãozinho aqui. Vou mostrar ele pra vocês. Sério, olha isso. Decotezinho em V, tá? Alcinhas de regulagem. É um verde bem escuro. E ele vem com um cintinho. Esse cinto dá uma acinturada. Legal, gente. Sério. Perfeito. O cinto é de muito boa qualidade também. Fiquei bem satisfeita. Vamos erguer aqui pra mostrar. Olha só. O cintinho dele aqui. Do lado aqui, na parte de baixo, né? O macacãozinho. Tem bolsinho aqui do lado. Vamos mostrar as costas desse macaquinho. Que é perfeita também. Olha só. Ele é com zíper. E ele tem um super zíper. Que facilita muito, gente. Na hora de vestir. Até pra ir na hora do banheiro. Porque macacão é aquele negócio que tem que ficar tirando. Então esse zíper facilita muito, muito, muito a vida da gente. E ele é perfeito, gente. É sério. É a melhor compra que eu já fiz até hoje. Olha isso aqui no meu corpo. Se não ficou a coisa mais linda do mundo. O preço também foi simplesmente incrível. Eu paguei R$60. E eu amei o caimento no meu corpo. O jeito que ele ficou no meu corpo. Adorei a coloração. Também tem no tamanho PMG. Peguei no tamanho M. Cor verde militar. É a cor que eu peguei. Sério, gente. Eu amei esse conjunto aqui. Eu amei esse macacãozinho. Sério. Comenta aí o que você achou dessa compra. Essa compra de vendedor local na Shein, tá? Vou trazer um vídeo explicando etapas. Aí pra vocês se acalmarem um pouco. Sobre esse processo de vendedor local. Enfim. Vou trazer um vídeo pra vocês. Mas sério, gente. Eu amei esse produto aqui. O último produto. Eu já não tô em mãos. Porque eu devolvi ele. Porque em mim. Esse produto não ficou bom. Vamos lá. Aqueles conjuntos de três peças, tá? Que é o blazer. O topzinho e a saia. Uma saia calção. Calção saia. Faguei no valor de R$140, tá? Eu vou mostrar a foto do produto. A foto do produto é essa aqui. Esse foi o produto. E essa aqui foi o jeito que ele ficou em mim, gente. Ele só tinha no tamanho M e G, tá? Mas ele lá no site tem diversas cores pra você comprar. Eu comprei no branco mesmo. Mas pra mim, o tamanho M, que é o que começa ali. Que é como se fosse um tamanho único. Ficou simplesmente gigante. Odiei o caimento. Odiei o jeito que ficou. Esse blazer me tirou todas as curvas. Assim. Eu detestei. Porém, o que eu tenho que elogiar é a qualidade. Filmei ele aqui pra vocês antes de devolver. Tá? Pra vocês conferirem aí como que ele veio. A qualidade desse produto, eu posso afirmar que foi uma das melhores qualidades de produtos que eu já comprei até hoje. Eu amei o macacão, mas o tecido não chega aos pés desse conjuntinho aqui de três peças, né? Que eu acabei devolvendo. A qualidade era muito boa. O tecido era grosso, era bem costurado, era bem acabado. Assim. Qualidade excelente desse produto. Talvez, né, pra quem seja um pouco maior, enfim, fique bonito. Então, recomendo sim esse produto. Apesar de, em mim, não ter ficado do jeito que eu queria. E também, essas são as vantagens, né, da Shein. Se você não gosta de um produtinho, vai lá e devolve tranquilamente. E fica com o seu lindo dinheirinho pra gastar mais e mais. Gente, comenta aí o que vocês acharam dessas peças. E se você gostou desse vídeo e assistiu até aqui, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. E me segue lá nas minhas outras redes sociais, andressa.pro1. Obrigada, gente. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho